Olá, boa tarde, tudo bem? De novo, seja bem-vindo ou bem-vinda porque eu comecei a fazer a live e eu apertei um botão sem querer e ela desapareceu. Então, se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Que bom estar aqui com você para conversarmos e hoje tem uma pessoa muito especial que vem fazer a live junto comigo, que é a minha amiga querida, terapeuta Mara Peçanha. Incrível, daqui a pouquinho ela está entrando aqui para conversar com a gente e hoje nós vamos falar de três caminhos essenciais para você destravar a sua vida. Antes eu quero me apresentar, eu sou a Carolina Salles e toda semana eu trago aqui na live um convidado para contar algo que agregue, que acrescente a sua vida para que você possa viver melhor, estar mais leve, mais em paz com você mesmo e com o mundo que você vive, porque essa é, inclusive, a minha grande missão, meu trabalho. Eu sou formada em psicologia, em coaching e aqui, isso que você vê aqui atrás é o meu consultório e justamente aqui, nesse lugar, eu tenho o privilégio de colaborar com a vida de muitas pessoas, ajudando essas pessoas a sair muitas vezes de depressão, de ansiedade, de uma situação de estresse, alguns desconfortos, enfim, e de um jeito rápido, de um jeito eficiente, usando técnicas que algumas dessas técnicas, a Mara vai trazer hoje aqui para a gente, que nos ajudam a viver mais em paz, mais feliz, para que a gente saiba dar conta de tantas tarefas, de tantos afazeres que a gente tem, especialmente nós mulheres, eu atendo muitas mulheres, especialmente, eu atendo homens também, nós atendo principalmente mulheres e eu as ajudo a lidar justamente com esses papéis todos, né, de mãe, profissional, esposa, dona de casa, filha, amiga, enfim, como dar conta, porque a gente tem ainda uma demanda, não é bem a palavra, mas talvez um pedido social de que a gente esteja boa em absolutamente tudo e isso, claro que nem sempre é possível, a gente faz uma vida em que a gente possa equilibrar todos esses papéis e aí então é muito bacana que a gente possa se destravar e é por isso que hoje Mara Peçanha, minha querida, está aqui, ela já chegou, então maravilha, porque agora eu vou colocar a Mara e aí eu clico na Mara e aí a Mara, engraçado, engraçado Mara, você não entra para mim como quem está assistindo, e você não entra para mim como quem está assistindo, então eu não consigo te adicionar, por exemplo, a gente tem aqui a Suzana, o Jean, esses eu tenho a possibilidade de acrescentar, a Eli, querida também, que está aqui, e a Mara, como eu acrescento a Mara? Se alguém aqui puder me dizer, aqui me dar alguma ajuda, porque não está aparecendo como possibilidade de acrescentar, deixa eu ver se, clicando aqui, não espectadores, bom, enfim, daqui a pouquinho a gente consegue colocar a Mara aqui para conversar com a gente, então, enquanto isso, eu vou conversando aqui um pouquinho com você e contando um pouco, né, sobre por que que falar desse assunto de destravar é tão importante, e por isso que a Mara está aqui hoje para conversar sobre este assunto com a gente, parece que se eu clicar aqui é isso, curtir o comentário, excluir, bloquear, fixar, não é nenhuma dessas alternativas, eu ainda não descobri exatamente como eu faço, ela tem que curtir a página, talvez, Mara, você consegue curtir a página? Pode ser? Será que a gente consegue? Se você fizer isto, a gente, isso a gente só consegue testar, eu vou para o celular, mas pode ser, tá bom, ok, eu espero um segundinho, enquanto isso eu vou conversando aqui, daqui a pouco a Mara está aqui com a gente, porque da outra vez, na outra live que eu fui colocar a Mara na anterior, eu apertei um botão e desliguei tudo, então eu não vou apertar mais o mesmo botão, e vamos buscar aí caminhos alternativos para a gente, enfim, para a gente dar contribuições, colaborar, que também é coach, também trabalha com desenvolvimento humano, e é muito, agora eu consigo te adicionar, muito bem, Mara Peçanha, sua linda! Para a Mara, vamos ver como estamos entrando, acho que estamos fazendo aqui tudo, que coisa maravilhosa, minha querida! Deixa eu colocar agora o outro fone de ouvido, peraí, nossa, que parto! Mulheres conseguem tudo! Consegue! Eu não peguei o fone de ouvido, porque eu estou, sempre faço sem o fone de ouvido, mas pode ser uma excelente opção, eu vou pegar aqui o fone de ouvido, que eu acho que fazendo pelo celular fica muito mais fácil! Pronto! Yes! Boa tarde, minha querida, eu estava aqui te apresentando, e já falando, assim, né, de você, dá para falar coisas, meu, incríveis, maravilhosas, o próprio nome da criatura já conta para a gente que, assim, ela é Mara, né? Mara só pode ser Mara. Eu vou parar de carregar, vamos ver se é possível, acho que dá, pronto! Tudo bem? Me escuta bem? Que bom! Estou ouvindo muito bem! Ai, ótimo! Ótimo, te escuto bem também, tá perfeito! Maravilha! Sim, já falei com eles dois aqui, ótimo! Que coisa boa! O Jean também vai nos auxiliar aí para compartilhar, que bom! Bom, minha querida, eu estava falando de você, como eu disse, só dá para falar bem, né, dessa pessoa que destrava a vida de todo mundo, é uma coisa impressionante o que essa mulher faz. já fez por mim e já fez por tantas pessoas, é incrível, 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 e é uma honra, uma honra ter você aqui, eu já falei isso em lives anteriores, eu conheci a Mara numa situação muito especial, ela estava no palco contando duas histórias dela, e isso me tocou de um jeito, de um jeito que eu trago muito as histórias da Mara aqui para o consultório, essas duas histórias, porque são histórias que nos ajudam a ressignificar, então, de um jeito muito lindo, eu conheci a Mara já sendo tocada por ela, já sendo influenciada e estimulada a dar significados diferentes para várias coisas na minha vida, então, é um prazer gigante, e a partir daí virou minha amiga querida, que eu amo, então, é um prazer estar aqui, por favor, minha querida, se apresente. Sim, primeiro eu também quero agradecer, obviamente, a oportunidade de estar aqui com você, falando para as nossas audiências, eu acho que a gente tem muito para contribuir com essas pessoas, e nós duas juntas vai ter mais, tenho certeza, então, galera, se liga aí que tem muita coisa boa nessa meia hora com a gente, que a gente vai estar aqui juntos, no mínimo vai ser divertido, né, Carol? No mínimo, no mínimo, porque, assim, estamos na vida para isso. É, para isso, com certeza. Então, eu trabalho como terapeuta... Isso, conta um pouco de você aqui para a gente. Isso, eu trabalho como terapeuta, como palestrante, como treiner, eu amo ensinar, mas a minha grande paixão é ajudar a pessoa, tirar da frente dela o que está impedindo, ela dar um passo na vida, ela avançar na vida para conseguir as coisas que ela quer, para enxergar as possibilidades, para enxergar as oportunidades de conseguir o que quer, porque, muitas vezes, a gente está travado porque a gente não sabe para onde ir, não sabe o que está ali na frente que está impedindo, né? E eu acho que a minha grande força, o que eu mais sei fazer e o que eu faço com mais maestria é tirar esse véu que fica aí na frente das pessoas. Porque, a partir daí, quando ela consegue enxergar o caminho, fica mais fácil tomar decisões, fazer escolhas, se sentir confiante, se amar, enfim, todas aquelas emoções boas. Exato. Vem por consequência, né, Mara? Vem, é uma consequência aí, né? Todas essas, esses sentimentos, essa segurança, autoestima, isso vem, vem junto, né? Isso é incrível. E, realmente, assim, eu digo isso por quem já passou pela experiência, por quem já passou pelas mãos da Mara, e é algo que é muito mágico, né? Isso da gente se destravar, da gente enxergar aquele pontinho que estava ali e a gente não percebia, e aquele pontinho, ele era um pontinho pequeno, mas ele tinha um efeito enorme na vida. E a gente, na hora que enxerga esse pontinho, decide, né, e aí identifica, então, o que é que eu vou fazer para esse pontinho? Como é que eu administro? Ou até mesmo dissolvê-lo, né? Como as coisas... Minha fez uma metáfora, assim, que eu achei ótima. A fita é entupida, e você vai lá, Mara, e tira o fio de cabelo que desata todos os outros nós. Eu falei que é exatamente isso. Fio de cabelo, você vai lá e mete... Exatamente, exatamente. E porque é muito interessante, né, que o... Acho que o Bundler e o Grindr têm uma... Que são os autores da PNL, eles têm uma passagem que eles dizem assim, olha, fazer esse tipo de intervenção, né, que você vai lá, na essência daquilo, é como fazer uma sopa de tigres, né? Porque é muito simples fazer uma sopa de tigres, né? Você faz a sopa. Tá bom, a questão é caçar o tigre. Onde é que está? Porque depois que você está com o tigre na mão, está tudo certo, né? E o tigre é esse fio de cabelo, né? E o tigre é esse pedacinho que vai fazer toda a diferença para você ter a sopa de tigre. Mas achar o tigre, caçar o tigre, é fundamental, é essencial. E claro, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Por isso é tão importante a ajuda, a colaboração de alguém que possa nos auxiliar aí nesse caminho, né? Para fazer a caça, ou caçar o tigre para que a gente possa só fazer a sopa. E com certeza é isso mesmo, né, Mara? Acho que essa metáfora que a sua cliente fez, ela te traduz muito. Ela te traduz muito. Bacana. E é muito importante para começar esse processo de encontrar esse fio de cabelo, tirar esse pontinho que está aí perturbando tudo e causando grande dor, é a gente entender que esse movimento não é um movimento de grande dor. Porque muitas pessoas, elas não fazem, não dão espaço, pode pedir ajuda, de procurar ajuda, ou até de coisas gratuitas mesmo. Ou a gente está fazendo aqui agora, e vocês vão ver que dói muito pouco tirar esse pontinho. Dói pouco. Então, assim, não evitem buscar, se livrar dessa grande dor, de estar com a vida estagnada, de estar com a vida parada, de não saber para onde ir, porque qualquer coisa para ajudar a tirar disso vai doer muito menos do que a dor que a pessoa está sentindo agora. Exato, exato. E muitas pessoas resistindo a dar esse passo de procurar apoio, de procurar ajuda, seja na internet, seja com a gente, né, no profissional. E é muito interessante isso, porque as pessoas também têm uma percepção, eu vejo muito isso aqui no consultório, elas chegam com uma percepção de que também vai demorar, é árduo, é lento. E tanto a Mara como eu, né, a gente usa técnicas que justamente tornam isso muito mais fácil. Então, não só não precisa ser árduo, como também não precisa ser demorado, né. Eu vejo aqui no consultório, muitas vezes, com pouquíssimas intervenções, a maior parte dos clientes, né, vem aqui para algo, assim, bastante, que realmente está ali travando, mas que é algo que você desfez isso, a vida se abre. Então, num curto espaço de tempo, é possível. Então, vamos tirar um pouco, né, realmente, essa crença de que é árduo, de que demora, porque não precisa ser desse jeito. E a gente vai mostrar isso hoje aqui para você, né. É! Bom, minha querida, então vamos lá, exatamente. Então, vamos lá, os três passos essenciais, né. Exatamente. A gente já deu bastante tempo aí para quem pode agora entrar, entrar. Exato. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gratidão pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E parabéns, também, por se permitir ouvir, mesmo que sejam só três passos de como dar uma destravada aí na vida. Então, Carol, eu vi um pouquinho antes de entrar, eu ouvi você falando sobre a minha expertise em ressignificar, né. Você me viu no palco dando um novo significado para a minha história. E eu acho que esse é um dos principais pontinhos ou fios que entalam e que travam a vida das pessoas. Então, eu vou colocar um pouco de como as pessoas podem fazer isso, né. Olhar para a vida de uma nova forma e, com isso, conseguirem enxergar novas possibilidades de dar um passo aí à frente na própria vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente observar o foco que a gente dá às coisas que nos acontecem. Principalmente as coisas que nos aconteceram lá atrás. Posso só fazer uma observação? É quem quiser, inclusive, pegar papel, caneta para fazer alguma anotação, porque isso também pode ser útil depois. Porque a gente vai conversar sobre coisas aqui que, às vezes, a gente absorve, mas passa rapidamente. E isso pode ser revisitado. Claro que a live fica aqui disponível para você revisitar. Mas se você quiser ter para fazer alguma anotação, algum insight que você tiver aí durante essa nossa conversa, corra lá e faça isso. Deixa caderninho e caneta aí a postos. Como eu falo nos meus vídeos, né, papel e caneta, porque depois da vinheta tem coisa boa para fazer. Exatamente. Ah, e tem outra coisa. Já comentamos ali. Exatamente. E mais uma coisa, que eu também quero aqui, né, fiz uma interrupção só para esse lembrete e um outro lembrete. Você pode escrever aqui também o seu comentário. Você que está aí nos acompanhando. E fazer perguntas, enfim. A gente vai fazer aqui um bate-papo. Então, a qualquer momento, você se sinta à vontade para fazer também o seu comentário. Desculpa, agora eu vou ficar quietinha. Por favor, continue, minha querida. Não, não fica quietinha, não. Me ajuda aí. Então, a primeira coisa é a gente observar que foco que estamos dando para as histórias da nossa vida. Todo mundo, eu acho que 100%, tem uma historinha de abandono, tem uma historinha de rejeição, uma historinha de medo. Todo mundo tem. Porque se não tem, a gente cria, né? Porque se não tem, a gente dá um jeitinho de criar. A gente dá um jeitinho de criar. Mas tudo isso tem por trás muitas coisas que aconteceram lá atrás. Quando a gente não tinha condições, nem emocionais, nem conhecimento, nem... Nossos neurônios nem estavam todos preparadinhos de dar significados reais para as histórias que nos aconteceram. Então, a minha primeira história é a história do meu nascimento. Quando eu nasci, a minha mãe não estava num bom momento da vida dela. Ela não estava preparada para o meu nascimento. Ela não sonhava ter um filho naquele momento. Então, quando eu nasci, ela me deixou na casa da minha avó durante três anos, sendo cuidada pela irmã dela, minha tia, que tinha 15 anos. E eu me lembro, a cena que era a mais presente dessa época da minha vida, era eu sentadinha na escadaria, várias horas, esperando a minha mãe chegar. E ela não aparecia. Então, que registros ficaram lá no meu inconsciente, que foram construindo e reconstruindo e criando a minha história de vida? O registro de abandono, de baixo valor, de não tão importante. Poxa, se a minha mãe me deixou, quem é que vai me amar? Quem é que vai gostar de mim? Quem é que vai me querer? Por quê? Porque era criancinha, não sabia da história verdadeira. Que história verdadeira que está por trás de eu ter ficado três anos na casa da minha avó? É o foco que eu dou hoje. A minha mãe não estava preparada, de fato, para ter um bebê. Ela confiava naquele lugar. Ela tinha uma irmã que amava ela mais que tudo, inclusive até hoje. A minha mãe já faleceu. E essa minha tia é a minha mãezona também. Depois que a minha mãe faleceu, ela ocupou esse lugar de novo. E ela queria se preparar para, quando pegar essa criança de volta, dar todo o amor do mundo para aquela criança. Se a minha mãe tivesse ficado comigo nesses três primeiros anos, eu não teria recebido o amor que eu recebi da minha tia. Talvez eu tivesse sido maltratada por outras pessoas. Várias coisas poderiam ter acontecido. Então, a história que eu conto, o foco que eu dou para esse acontecimento, a partir do momento em que eu aprendi a ressignificar, e isso mudou toda a minha história e a minha realidade, várias coisas na minha vida, é que ela fez a melhor coisa do mundo por mim, por amor. Porque ela poderia ter me dado, ela poderia ter me tirado. Ah, 47 anos atrás, eu não podia se engravidar sem casar, né? Mas ela bancou, ela me deixou nascer, ela me pegou depois de três anos e nunca mais me largou. Então, assim, foi até uma mãe muito presente, presente demais até, exagerada. Então, é importante a gente... Primeiro passo é olhar para todas as histórias difíceis da vida e entender que tem uma outra possibilidade ali. E que a outra possibilidade provavelmente seja uma possibilidade de muito amor, de muita aceitação, de muita boa vontade, principalmente se tiver alguém envolvido. Exato, e porque a gente não muda os fatos, né, Mara? O fato é o fato, você ficou com a tia. É o fato, é o fato. O que a gente muda? A gente muda a leitura que a gente pode fazer desse fato. A leitura. Eu posso... E por que é importante isso? E se esforçar para fazer isso? Porque todo o significado que eu dou a um fato, eu crio algo relacionado a quem eu sou, a minha identidade. Sim. Então, se a minha mãe me deixou lá, quem eu sou? Eu sou uma pessoa abandonada. O que eu falo sobre mim? Então, é importante a gente ter essa... Esse conhecimento de que o significado cria uma relação direta com a minha identidade, com quem eu sou. E se eu digo que eu sou uma coisa, mudar isso é muito difícil. Sim, sim, sim. E é interessante, porque a linguagem é muito poderosa. Então, quando a gente diz, eu sou assim, eu não posso mudar assim. É isso que aconteceu. Eu estou mandando essas informações para o meu cérebro. Eu estou mandando essas informações para a minha mente. E como a linguagem é muito poderosa, por meio da linguagem, eu estou mandando todos esses comandos para permanecer tudo como está. Agora, tem uma coisa fantástica, que é a capacidade do nosso cérebro de transformar a capacidade do nosso cérebro de se adaptar. E uma outra questão, né? O nosso cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro, o que está acontecendo agora ou já aconteceu. Então, se a gente não tem, é a gente que dá essa informação, é a gente que dá esse significado, mas o nosso cérebro, ele é capaz de, mesmo que já tenha passado muito tempo, voltar a sentir aquela emoção todas as vezes que você se lembra dela. Ele traz, ele deixa presente. Então, se ele consegue fazer isso por uma emoção agradável, por uma emoção desagradável, ele também consegue fazer isso com significados, pela plasticidade, pelas grandes possibilidades cerebrais, neurológicas que nós temos. Sim. E é importantíssimo usar essa função maravilhosa que o cérebro tem de expandir, né? E de dar esses novos significados e ir criando uma nova vida. Então, não importa o que aconteceu. O meu lema é, não importa o que aconteceu, tudo aconteceu para o meu bem. E tudo está conectado com o propósito da minha vida, com o para que eu nasci. Sim. Para a minha evolução, nesse momento, né? Nessa minha vida aqui, para quem acredita em outras vidas, né? Eu nasci nesse momento para ajudar o mundo a evoluir de alguma forma. E tudo que acontece comigo está conectado com esse processo de evolução. Quando eu olho para essa história com um olhar de amor, eu expando o amor no mundo. Sim. Eu mudo a forma como eu me relaciono com o meu filho. Eu mudo a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu perco o medo de ser abandonada. Eu perco o medo de não ser amada. Muitas coisas acontecem boas depois que eu dou, que eu me permito olhar de novo para uma história difícil e olhar diferente. Sim. O segundo passo tem a ver com isso que você disse sobre a linguagem. Por quê? A partir do momento em que eu tenho um tipo de olhar para uma história... Aliás, não sei se acho que a gente deve ver se alguém... É, eu vi que tem uma pergunta aqui da Gabi. Não sei se é uma pergunta, é um comentário. Eu vou fazer uma leitura que pode ser. A Gabi disse para a gente o seguinte. Gabi, primeiro um beijo. A Gabi, ela nos acompanha lá dos grandes e pequeninos, do Canta e Conta. Uma querida. E que bom ter você aqui hoje. E com certeza você também já viu a Mara, porque a Mara também já esteve lá. E ela conta aqui para a gente. Eu tenho um trauma de infância que apenas agora, após quase 30 anos, estou conseguindo tratar. Ela coloca aqui o tratar entre aspas. E minhas lindas monjas me disseram exatamente isso. Aconteceu. É fato. O que preciso é transformar esse trauma em outra coisa que não me faça mal. E é exatamente esse processo da gente transformar o significado. E ele requer, de fato, Gabi, que a gente tome uma decisão. Porque tem... Eu vou fazer só um adendo aqui. Acontece que às vezes a gente está com um fato aqui e a gente tem um significado para ele e a gente fica acariciando esse fato, né? Ou esse significado. E a gente não quer desapegar dele, né? Como, de repente, me fizeram mal, me fizeram muito mal. E aí a repetição de que me fizeram muito mal, me fizeram muito mal. Essa repetição é como que a gente ficar acariciando aquela situação, aquela sensação, aquele significado que a gente está dando. E para fazer essa mudança, que é como a Mara contou aí, né? Sobre a história dela. Com certeza, em algum momento, ela tomou uma decisão. Então, assim como você está tomando uma decisão, o fato aconteceu, eu vou olhar, eu escolho olhar para isso de um jeito diferente. E esse é um aspecto muito importante que a gente diz, né? Não é mágica. Não, não é mágica. Ele começa com uma decisão. Uma decisão de transformar, de estar melhor, de estar bem. Então, que bacana que você teve alguém para te dizer isto e que você pôde justamente absorver essa informação. E não sei, talvez você esteja aí num processo mesmo de transformar, de dar um novo significado. Muito obrigada por contribuir. Eu vou pedir para a Mara comentar também. Deixa eu só fazer um último comentário aqui da Ju. Ju, um beijo para você também. Que bom que você gostou dessa novidade em vídeo, porque a Mara está no Rio e eu aqui. Mas a gente está conectada de qualquer forma. Então, fizemos essa live mesmo estando em lugares fisicamente distantes. Hoje a internet maravilhosa nos dá essa possibilidade. Obrigada pelo comentário. Minha querida, você quer comentar o que a Gabi escreveu aí para a gente? Quero. Quero comentar. Eu vou adiantar um pouquinho que eu falaria mais para frente, mas eu acho que é pertinente agora. Como é que a gente muda esse olhar para as nossas histórias difíceis? Porque é muito fácil dizer, olha, você tem que olhar diferente para a história. Na verdade, tem uma coisa boa aí. Como é que... Tá, mas como é que eu encontro essa coisa boa? Primeira coisa. Agradecer. Sem saber o porquê, mas agradecer pelo fato ter acontecido. Tomar essa consciência que eu disse antes de que, nossa, isso está relacionado com o meu processo de evolução e com o meu propósito de vida. Então, eu sou grata por isso ter acontecido. A segunda coisa é olhar o que aconteceu na vida de bom justamente porque aquilo aconteceu. Porque a minha segunda história, que você falou que tem duas marcantes, né? É sobre o acidente dos meus pais. Imagina, eu, filha única do casal, perdi os meus pais juntos no acidente de carro. Então, era o meu maior medo a minha mãe morrer, né? Imagina, o medo da minha mãe me abandonar de novo. Estava lá, presente. E aí, mas depois que isso aconteceu, tanta coisa boa aconteceu na minha vida. Inclusive, eu não estaria sentada aqui agora, né? Ajudando outras pessoas se eu não tivesse passado por esse momento de tanta dor. Então, é assim, olha para os desdobramentos. Pega as histórias mais antigas e observa, Gabi. O que aconteceu justamente por conta daquele fato, sabe? Quem você se tornou de verdade? Não a pessoa que sofre, a pessoa que tem dor, mas quem você se tornou de verdade? Do que você é capaz e sabe que é capaz? Porque venceu isso, porque passou por isso, porque tem essa marquinha aí na sua história, né? Essa cicatriz no seu corpo. Porque as cicatrizes, se a gente olha para elas como coisas que a gente venceu e não como dores que a gente sentiu, elas também mudam a forma como a gente vai se relacionar com a nossa vida depois disso, né? Então, é agradecer e listar mesmo as coisas boas que aconteceram justamente por conta desse fato. É muito maluco. Eu vou ser contando isso, né? Eu me lembrei de uma situação que eu já vivi aqui no consultório, de uma pessoa que teve um assassinato na família e ela tinha uma dor em função... Tá agradecendo, agradecendo. É, tá te agradecendo. Uma dor enorme por conta de um assassinato e culpando muito a pessoa que cometeu o assassinato, a pessoa dessa família e justamente, né? Quando eu fiz exatamente essa pergunta que você acabou de colocar aí, né? Quem você se tornou? Por que este fato aconteceu? Isso fez com que essa pessoa parasse e olhasse para trás e percebesse nossa, o que eu sou eu devo inclusive ao assassino, né? Porque se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez, muito provavelmente, eu não estaria exatamente como eu estou. E quando a gente faz esse... Tem essa percepção genuína, né? Essa... Esse novo significado que não é só assim, como você estava dizendo, muda o significado, mas é genuíno, é de fato ter um outro olhar, é de fato ter uma percepção, aquilo que antigamente a gente falava, cair uma ficha que você fala, nossa, como eu não me dei conta disso antes? E a hora que você percebe isso, você libera. Eu, essa semana, fiz uma postagem, ou acho que ontem, acho que talvez até ainda esteja lá no Instagram, de o perdão, né? O perdão, ele vai... É esquecer o passado, é conceder um novo futuro. E a gente não esquece o passado, a gente não esquece. Agora a gente pode ressignificar, a gente pode aprender, a gente pode ser grata, a gente pode perceber o quanto ele foi benéfico para a gente, né? Isso é muito rico, muito rico. A Gabi está aqui dizendo, mudar a forma de pensar é bem difícil, mas é muito válido, que é isso mesmo, que a gente está aqui justamente hoje trazendo o como, o como fazer para mudar a forma de pensar. Porque simplesmente a gente dizer, muda aí, muda aí, faz, ele é pouco, né? Se fosse assim, ninguém teria pensamento que trava, ninguém teria nada, né? Mas é a gente fazer um caminho... Com certeza não. É, mas é a gente fazer um caminho de transformação genuína lá dentro, né? Que não é fake absolutamente, mas que é genuíno, é real, é singular, enfim. Ok, minha querida, pode continuar. É. E aí, a segunda etapa é sobre o que você já disse, deixa eu mudar aqui que o fone está caindo, é sobre a linguagem, né? A gente fala, a gente se ouve, a gente esquece disso, que quando a gente está falando, a gente também está se escutando, e para o nosso cérebro não faz a menor diferença, só faz diferença que está entrando e virando informação que vai ser utilizada para você tomar decisões e fazer escolhas na sua vida. Então, é muito importante entender, linguagem não é só o falar, mas o que eu leio, o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu ouço, quem eu permito ser influenciador da minha vida, o que eu permito influenciar os meus ouvidos, porque isso vai entrar, vai virar informação, e na hora de você tomar aí algumas decisões e fazer escolhas, essa informação, ela pode ser importante no processo, e se não for uma boa informação, cria limitações. Então, se eu passo um tempo dizendo que eu consigo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de todos os dias de manhã sair para caminhar, né? Quando eu falo, eu tenho uma dificuldade, eu reconheço que é uma etapa da minha manhã que eu preciso vencer. Mas se eu digo, eu não consigo, eu nunca consigo acordar e ir com boa vontade e caminhar. Isso é muito difícil para mim. Isso vai sendo reforçado. Se alguém, eu vejo assim, a gente vê muito no consultório pessoas que passaram muito tempo ouvindo, né? Você não vai dar em nada. Ou, ah, isso aqui é muito para você. Se você não fizer assim, tem que trabalhar muito duro, se esforçar demais. Essas coisas todas vão virando informação que vão ser utilizadas para o resto da vida. Então, é importante preencher outras caixinhas, preencher as caixinhas das coisas boas que você é, das coisas boas que você tem, das coisas boas que você conquistou na vida, fez na vida. Porque na hora de... A gente tem uma conta bancária para tudo, não é só para dinheiro. Tem a conta bancária das emoções, tem a conta bancária da nossa identidade também, né? quem eu sou de verdade precisa estar no jogo e no que eu falo para mim e para as pessoas. Eu costumo fazer uma metáfora que, Mara, que é assim, se você quer bolo de chocolate, precisa colocar chocolate. Porque se você colocar cenoura, não vai sair bolo de chocolate, né? Não vai sair. Então, assim, eu quero, por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física e eu o tempo inteiro estou reclamando, então estou colocando essa informação para dentro. Eu também convivo com pessoas que estão reclamando e sem fazer algo de diferente e eu vou, inclusive, colocando dentro de mim somente esse tipo de informação. Eu vou lendo coisas que contribuem, que favorecem, que reforçam esse pensamento. Eu vou ouvindo notícias, enfim, tudo que reforça aquilo que eu já estou pensando. A chance de eu fazer uma mudança ela é muito menor. Então, assim, se eu quero um bolo de chocolate, eu preciso colocar chocolate. Se eu quero plantar limão, não adianta eu plantar semente de mamão, porque não vai nascer limão. Se eu quero mamão, tem que ser mamão. Se eu quero limão, é limão. Então, assim, eu quero ser uma pessoa mais próspera. Então, o que eu estou falando para mim, para eu ser mais próspera? Eu quero um relacionamento que eu tenho dito para mim mesma a respeito de relacionamento para que eu possa vivenciar um relacionamento. E por aí vai, né? O que é que a gente coloca aqui dentro? A gente pensa tanto na comida, né? A gente, e acho que hoje vem uma onda mesmo, assim, de o que é que você coloca para dentro, porque a sua saúde tem muito a ver com isso. E esse colocar para dentro, ele não pode ser somente o colocar para dentro ou comida físico, mas é o colocar para dentro do que você escuta, né? A gente enxerga, a gente escuta e a gente sente. Então, o que a gente está absorvendo pelos nossos sentidos para a gente colocar aqui dentro para que seja mais produtivo, para que a gente caminhe mais em função daquilo que a gente quer? É muito rico a gente fazer essa, ter essa percepção e fazer uma seleção. E aí, como, né? De novo, vem, tá, mas como que eu vou mudar a forma assim tão rápido? Vocês disseram aí que a gente vai mudar rápido, então como é que eu mudo rápido a forma como eu falo ou o que eu absorvo, né? Vamos ver primeiro de fora, porque a gente tem muita informação o tempo inteiro e às vezes a gente não tem como não ouvir naquele momento ali. Você está em casa com a sua família, está vendo televisão, está no noticiário. Você colocou um filme para ver, você não sabe o que vai passar no filme e está ali. Mas se você não pode desligar a TV porque o seu marido está lá vendo e ele gosta, ele ainda não sabe disso aqui, que aquilo pode estar influenciando negativamente ele, o que você vai fazer? Você tem um botão interno que você não sabe que você tem, mas eu vou dizer agora para você. Tem um botão aí de volume dentro da sua mente, abaixa o volume da TV. Eu morei em rota de avião anos, chegou uma hora que eu não tinha mais aquele som do avião, eu não ouvia mais. Surdez seletiva. Você tem um botão da surdez seletiva? Tem, tem. Quando eu fui morar numa casa que era ao lado do Rio Tietê e era aquele cheiro do Rio Tietê o tempo inteiro, e no segundo dia que eu estava morando na casa, eu falei, eu, a partir de hoje, sinto só odores maravilhosos nessa casa. E assim, claro, com um trabalho interno para isso, enfim, mas eu desligar um botão, de desligar o botão, pegar o meu controle remoto, o controle remoto olfativo e desligar aquele botão de maneira que a vizinhança toda reclamava do cheiro. Eu falava, gente, eu não estou sentindo nada. Que cheiro é esse? Não sei, você também está tão bom. Surdez seletiva, ela adorou surdez seletiva. Exato. Mas é verdade, surdez, segura, o pato, não, não é seu, isso não é seu, tira, liga o botão do não é meu e pronto, não vai entrar, acredite. Exatamente. E quando é de dentro para fora, como é que eu mudo? Tá, mas aconteceram coisas, eu falo historinhas minhas, eu falo coisas sobre mim, como é que eu mudo isso? A gente tem um termostato para tudo, e esse termostato, quando a gente chega num limite, tem um limite de dinheiro que eu me permito ganhar por mês, tem um limite de relacionamento bom ou ruim que eu me permito ter, tem um limite de amigos, enfim, a gente tem um limite, chega uma hora que a gente para ali que a gente não sobe de jeito nenhum, é quando a pessoa vem para mim, travei, não consigo mais, não consigo sair daqui desse lugar de jeito nenhum. e aí o que que é importante? Lista, anota aí, lista de conquistas, quase que rimou, como que você ultrapassa os seus limites? Olhando para as coisas incríveis que você conseguiu, porque você é você, não é a coisa que você venceu, o desafio que você superou, não é lista de gratidão, conquistas. Esses dias eu estava revisitando a minha, porque eu cheguei num limite e eu queria ultrapassar também. Falei, bacana, eu estou precisando ir lá dar uma olhada na minha lista de conquistas. Então eu vi e incluí coisas que eu já tinha até esquecido que faltavam nessa lista de muito tempo atrás. Coisas que eu falei, nossa, por exemplo, passei em segundo lugar no vestibular e tem, sei lá, 30 anos que eu trabalho, que eu fiz vestibular, tem uns 35, eu não lembrava mais disso, mas isso foi uma conquista, eu estudei a Bessa para ser inteligente, eu falei, nossa, eu posso dizer que eu sou inteligente, eu aprendo com facilidade e várias coisas, então assim, não é sobre mim, é sobre você, então faça uma lista das suas conquistas e fale sobre isso, leia em voz alta as suas conquistas como se fosse um livro mais importante da sua vida, porque se você começa, a gente vê muito, muitas pessoas sugerindo que você escreva e fale sobre as coisas que você quer ser ainda, só que como você está cheio de lixo ainda na sua mente, o seu cérebro fica assim, mentira, isso não é nada disso, e aí aquilo tudo que você está dizendo vai por água abaixo, então você precisa falar mais verdades, faz a sua lista de conquistas, olha para elas, leia em voz alta, fica repetindo aquilo, e sente, e sente, e acho que é legal, sente, né Mara, porque assim, a gente pode ler e sentir o que a gente sentiu quando teve aquela conquista, é porque, isso ajuda ainda mais o nosso cérebro a ir dissolvendo o lixo, porque a gente se conecta com a realização, com a satisfação, com o prazer, com a alegria, e a gente vai deixar tudo isso muito mais ativado no nosso cérebro, sim, o botão do não é meu já estou ativando, adorei, isso aí Ju, então ó, tem o botão do não é meu, e agora, o que eu passei para você, para a sua lista de conquistas, é o botão do é meu, isso é meu, fui eu que fiz, fui eu que consegui, fui eu que conquistei, eu sou isso aqui sim, né, então, isso vai trazer autoaceitação, amor próprio, eleva autoestima, eleva autoconfiança, e a gente vai para o terceiro passo, e só fazer, você já adiantou, deixa eu só fazer uma adendo aqui, só complementando, porque isso, do ponto de vista bioquímico, nos favorece, quando a gente faz essa, quando a gente olha para as nossas conquistas, a gente vai ali no nosso cérebro, e a gente aciona áreas que liberam, que são áreas também muito próximas do que acontece quando a gente faz o movimento de gratidão, mas a gente também libera ali noradrenalina, a gente libera ostocina, e a gente, então, ao liberar, né, seja hormônio, neurotransmissor, enfim, positivos, porque a gente está acionando áreas de prazer, de satisfação, isso melhora toda a nossa bioquímica, então, acontece tudo junto e misturado, porque, né, mente e corpo são uma coisa que só, então, a autoestima aumenta e toda a nossa bioquímica interna também modifica, melhora, e aí a gente também tem mais saúde, isso é muito bom, é mais energia, mais disposição para conquistar aquilo que a gente quer conquistar, então, por isso é tão importante fazer esse movimento da conquista, do que eu senti ali, né, acionar o seu cérebro para despertar para aquelas sensações, para aquele sensorial, porque aquele sensorial vai estimular hormônios, neurotransmissores muito, muito poderosos. É maravilhoso, né, nossa, eu fico emocionada quando eu escuto essas coisas, porque muda a vida mesmo, alguém falou assim, essa live está para mim, e é verdade, gente, a gente, quando a gente se olha, se observa e percebe o quanto que a gente é incrível, né, dentro e fora, é muito bom. Então, o terceiro passo é o sentir, assim, a gente tem alguns problemas com relação a sentir, inclusive negativo, parece contraditório o que eu vou dizer agora, mas não sentir a tristeza, não sentir a raiva, não sentir medo, também não existe, não existe a gente querer uma vida sem essas sensações, mas como é que eu faço para sentir sem me prejudicar, sem criar um trauma, sem que isso seja uma informação negativa, deixar o corpo dar conta das suas emoções negativas, está triste, chora, esvazia com o choro, está com raiva, soca alguma coisa que não vai te machucar, obviamente, grita, vai dar uma volta, deixa o corpo dar conta, né, que a fisiologia, ela é muito importante no processo de libertação, no processo de destrava, então, se o corpo puder dar conta das emoções negativas, isso não vai ficar acumulado, é como se fosse uma chuva forte que vem e vai embora, cheia de trovão, cheia de raio, de relâmpago, mas ela passa, e vamos combinar que depois de uma chuva dessa é uma delícia, né, o cheiro da terra, o frescor que traz para a gente, é a mesma coisa quando a gente se permite sentir essas emoções no corpo, deixar o corpo da conta delas. Fala mais um pouco disso, Carol. Falo, Falo, eu vou de novo, né, pegar carona numa coisa que eu falei agora há pouco, né, do, né, que eu peguei aqui um exemplo, né, da gente acariciar, eu acho que assim, né, é muito bacana a gente poder ter um carinho para com a gente, ter um carinho genuíno, né, de cuidar, de, de, de realmente se eu estou triste, ok, eu reconheço que eu estou triste, eu acolho essa tristeza, agora, é lógico que eu não vou ficar aqui acariciando para todo sempre, né, é o que eu vou fazer depois, né, agora, num primeiro momento, porque somos todos seres humanos, e é muito interessante porque quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, a gente sabe que um fato acontece na nossa vida e imediatamente vem uma emoção, é imediato, é instintivo, então, na verdade, a gente está sentindo o tempo todo, né, Carol? O tempo inteiro, é impossível, é impossível a gente não sentir, a gente sente, agora assim, a gente abre o olho, a gente começa a ter consciência do que é que a gente está sentindo, então, está frio, está gelado, vai entrar no banho, ai, ficou quente, ai, que ruim, é, aquele desconforto, então, a gente está o tempo inteiro entrando em formação e a gente está emitindo uma emoção a partir disso que a gente acabou de receber, né, e a questão é, então, vem o fato, o fato aconteceu, eu tenho aqui a minha emoção imediata, que é a minha resposta, muitas vezes, bioquímica, instintiva, né, de raiva, de medo, de alegria, de felicidade, de amor, de amorosidade, ou de, enfim, apreensão, eu tenho, e aí, o que que eu vou fazer na sequência, eu vou pensar a respeito disso, porque aí a gente volta, né, para a linguagem, para o pensamento, e eu vou dar significado para esta emoção, e dando o significado para essa emoção, ela vai se transformar num sentimento, e é a partir desse sentimento que eu vou me comportar, né, então, a gente falando, assim, de um ponto de vista prático, né, de um ponto de vista prático é o seguinte, a gente está aqui, sei lá, estou aqui no consultório, de repente, alguém abre a porta, com uma arma na mão, um susto, o coração começa a palpitar, imediatamente, o meu corpo reage, fisicamente, as mãos vão ficar geladas, a minha perna, ela vai ficar, o sangue que vai para a minha perna, ele vai ficar de um modo que seja mais fácil para eu correr, para eu sair correndo, o meu intestino vai também se desconcertar, né, e é por isso que às vezes, né, a gente fala assim, nossa, ficou com tanto medo que fez cocô na calça, né, a gente brinca, porque o intestino, todo o nosso corpo reage, porque vem uma sensação de medo, e aí o medo, o que você quer fazer? Correr, mas acontece o seguinte, na sequência, o seu cérebro vai falar para você, calma aí, calma aí, não dá para correr, né, porque o cara está com a arma ali, então, peraí, então, vamos lá, eu começo a falar comigo, nesse primeiro momento, eu senti medo, claro que é tudo tão rápido numa situação como essa, que a gente vai, agora estou com medo, vou ficar aqui acolhendo, não, né, claro que isso acontece rapidamente, mas é só para a gente entender o processo, então, vem uma sensação de medo, na sequência, a gente começa a pensar, peraí, não, não posso sair correndo, não, ele está aqui, não, não, né, e aí você começa a pensar, então, o que é que você vai fazer? Aí imagina que dali a dois segundos, essa pessoa tira a máscara, e é uma amiga, um amigo seu tirando um sarro com a sua cara, aí vem qual a sensação? Você está morto na vida, você está com raiva dessa pessoa, como assim? Você me faz fazar por isso, né, então vem uma outra, uma outra emoção, né, a emoção, por exemplo, de raiva, e que daí também, daí, né, você começa a racionalizar, e tudo bem, né, racionalizar de novo, vai para o pensamento, que é ok, tudo bem, estou puta, fala alguma coisa para a pessoa, e tal, e daqui a pouco, aquilo, né, aquela emoção, ela vai diminuindo, eu vou cada vez mais racionalizando, de maneira que depois eu posso até brincar com a história, tirar sarro da história, mas assim, aquelas emoções, não adianta, entrou um cara que é armado, eu vou sentir medo, eu tive uma notícia inesperada, que me frustrou, eu vou sentir frustração, talvez raiva, chateação, vai acontecer, vai acontecer, e tudo bem, tudo está tudo certo. Você está falando uma coisa importante, quando a gente deixa o corpo da conta, na hora que vem para o pensamento, é o pensamento da ação correta, e não o pensamento da ação impulsiva. Sim. Então, por exemplo, voltando lá para a minha história, né, eu passei muito tempo sentindo, acariciando, amar abandonada, o sentimento de abandono. Na hora que eu vi que aquilo era um sentimento, que eu podia dar vazão no meu corpo, deixa eu sentir essa tristeza aqui um pouquinho, me libertar dela, ela está pedindo espaço. Então, senti a tristeza, aí eu vim para o pensamento, nossa, nada a ver, eu não fui abandonada a nada, minha mãe estava cuidando da vida, para poder me pegar de verdade. Aí eu racionalizei direito, e aí a ação é outra. Então, quando eu me permito sentir, através do corpo, quando eu venho para a mente, as respostas, né, e as ideias, a criatividade, tudo vem junto, é muito mais fácil. A gente não precisar ficar negando, não, não, não estou triste, não, não, não senti medo. Sim, eu senti medo. Sim, eu estou triste. Deixa eu sentir isso, deixa eu chorar, deixa eu esmurrar, deixa eu fazer alguma coisa, coisa, porque é real, está aqui, é físico, é neurológico, é emocional, é mental, é tudo junto. Eu preciso dar um contorno para isso, dar espaço para isso, se eu der espaço, a chance disso se dissolver é muito maior. Uau, minha querida. Carol, posso dar um quarto passo? Mas eu sabia, lógico, evidente, claro que pode, rápido, e aí a gente, porque a gente já fica, fala quase nada, era para terminar. Você tem hora, a gente já ultrapassou os horários. 45, já são duas horas, está tudo certo, porque eu adoro, mas a galera está se divertindo, está aprendendo, está se divertindo. Tem uma galera com a gente, está tudo certo. Está tudo certo, é rápido, é uma frase, a nossa vida, ela está travada em alguma área, normalmente, é normal isso, senão a gente não está evoluindo, no momento em que eu cresço, eu cheguei naquele limite, vai chegar uma hora que eu vou querer um pouquinho mais. Mas sempre que a nossa vida, ela está travada de verdade, é importante que você observe, que você não está colocando limites naquela área, tem coisas que você tem que fazer, e você não está fazendo. Então, a lista do tem que, a minha está aqui, porque eu olho para ela todos os dias, esse tem que é positivo, eu tenho que me alimentar de forma saudável, para ter saúde e energia, já que eu já estou avançando aí nas idades, eu tenho que gastar menos do que ganho, para eu ter o nível de... eu tenho que investir, eu tenho que respeitar, os limites das outras pessoas, os valores das outras pessoas, para eu não me frustrar com elas, o que você tem que fazer, você já sabe o que tem que fazer, para essa área da sua vida, que não está caminhando, que você não está fazendo. Descobrindo isso, tendo essa clareza, você já tem aí, uma lista de coisas, que com certeza, você vai poder usar, para te ajudar. A Ju está pedindo para repetir os três passos, então, o primeiro passo, é... dar um novo olhar, um novo foco, para as histórias da sua vida. O segundo passo, é mudar a linguagem, como que você está contando as coisas que te aconteceram, e as coisas que acontecem, e também evitar que novas influências negativas entrem no seu dia a dia, de outras pessoas, ou das pessoas, ou da TV, ou da internet, ou dos livros, dos filmes, enfim. E o terceiro passo, é se permitir sentir, deixar o corpo da conta, de todas as emoções, inclusive as negativas, para que o seu pensamento fique livre, para usar o melhor que você tem, para conseguir o que você quer na vida. Uau! E aí, com certeza, com certeza, a vida é muito mais leve, muito mais feliz, e a gente encontra muito mais, não só encontra, mas experimenta, e vive muito mais, aquilo que a gente deseja, espera, que a gente merece. Porque a gente merece, né? E às vezes a gente fala isso, num nível tão consciente, mas lá atrás, às vezes a gente acha que não, e quando a gente faz, esses exercícios, a gente começa a se tornar merecedora, em vários setores, em todos os setores da vida, porque a gente pode merecer muito, a gente pode não, a gente merece, realmente, genuinamente, muitas coisas boas, felicidade. Vamos cantar? Ai, lógico, que delícia, você vai cantar para a gente? Mara canta, gente, lindamente. Um trecho só, que eu acho que representa tudo isso, tem uma música que eu amo, que é Aquarela, e tem um trechinho dela que é, como a gente é a pessoa responsável por criar a nossa vida, né? Então, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva, se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Então, o seu pinguinho de tinta pode não ser um borrão, pode ser a gaivota que vai te levar para longe. Ai, que linda demais, amor! Linda demais, linda, linda! Para fechar com chave de ouro, com música que realmente mexe com o nosso inconsciente, mexe com o nosso lado mais, né, o nosso lado direito ali, o nosso hemisfério direito do cérebro, com o nosso lado emocional, e que faz a gente fazer conexões até muito mais profundas, às vezes, do que aquelas que a gente faz racionalmente. Gratidão gigantesca por você fazer essa live, eu quero mais lives com você, minha amada, querida, amiga! Eu volto! Ai, que delícia! Vai fazer o dia que eu venho! Tá bom! Que delícia! Obrigada também, Carol! Pessoalmente, eu não rio, ou você aqui, enfim. Querida, muitíssimo obrigada, gratidão pelo conteúdo que você acabou de compartilhar aqui, que diferença que isso faz na minha vida, na vida de quem participou aqui, tenho certeza, gratidão, e de quem vai ver depois, enfim, se você for assistir depois e também quiser colocar algum comentário aqui, coloque, porque a gente volta, responde, enfim, vamos ter um prazer imenso em falar com você. E eu vou deixar aqui, logo daqui a pouco, quando a live subir para a minha página no Facebook, eu vou colocar os contatos da Mara, porque hoje, como a gente fez, eu geralmente preparo isso antes, como a gente fez aqui no celular, eu não sabia como preparar isso aqui no celular, mas eu vou fazer isso. Então, você pode entrar em contato com a Mara pelos contatos que eu vou deixar lá, também terão os meus contatos. Nós estamos aqui à disposição, e se você quiser, com certeza, compartilhar aí da sua vida, ou destravar algo, viver uma vida mais leve, estamos aqui. Muito obrigada, um beijo grande para você que esteve aqui com a gente, e Mara, minha querida, você quer dizer algo para finalizarmos? Quero agradecer também, foi maravilhoso, me diverti bastante, é sempre bom, cada vez que a gente ensina, o que a gente sabe, a gente aprende um pouquinho mais. Você é incrível, eu te amo do fundo do meu coração, e sempre que você precisar, eu vou estar à sua disposição aqui para você, e para a sua audiência. Idem. Vamos fazer uma depois para mim. Tá bom, combinadíssimo, combinadíssimo. Um beijo muito grande, minha querida, muito obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.